Aquilo que entendemos é que devemos ir para eleições mais cedo do que tarde. Há outras considerações, para além das considerações do orçamento, que têm a ver com o período de Natal, de Ano Novo, em que, obviamente, parece-me isso também, ainda há pouco tempo, houve outras eleições em que isso foi respeitado, não faz sentido que estejamos em campanha eleitoral num período dessa natureza. Portanto, o que eu digo é que, desejavelmente, em finais de janeiro, mais cedo do que tarde, portanto, face a todos os calendários, devemos ir para eleições. Portanto, a posição da iniciativa liberal é que, em finais de janeiro, deveríamos ir para eleições, respeitando todos os interesses. Como digo, relativamente às questões orçamentais, ao timing dos decretos, não me parece que seja essencial estar agora a criar uma disputa no sistema político português sobre cinco dias para a frente, dias para trás. Não creio que é o essencial? Não, Sr. Presidente, para responder claramente, Sr. Presidente, não se pronunciou diretamente sobre as questões do orçamento. O nosso propósito firme, neste momento, é avançarmos com listas autónomas, com propostas autónomas, apresentando as nossas ideias, apresentando os nossos candidatos. Somos um partido responsável, um partido que estará sempre disponível para as soluções para o país, mas, do ponto de vista pré-eleitoral, não temos disponibilidade, nesta altura, para nenhum tipo de entendimento. O essencial é que António Costa fez escolhas pessoais, escolhas políticas, de amigos pessoais, do seu chefe de gabinete, fez um investimento de confiança no Ministro João Galamba, absolutamente desproporcionado, face a tudo o que conhecemos, e isso tinha um preço político imediato, que era não ter condições, face à investigação em curso, para continuar com o Primeiro-Ministro.